Isso, pro Vagninho, como ele gosta, vai pra cima do Ferrugem, vem pela meia, de calcanhar, rola a bola, Ravel Santos, cruzou o Raseninho, Thiago bateu, é gol! Gol! É gol! Cruzeiro! Cruzeiro! Cruzeiro, Thiago, Thiagão, Thiago, Thiagão! Aí você revê, ele antecipa, chega primeiro que o zagueiro toca inimigo, empurra a bola pro fundo no gol! Vagninho, meteu na graniária, Felipe Machado! Gol! É gol! Cruzeiro! 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 Você revê, Vagninho mete na graniária, ele dá um tapa de pé direito, a bola vai no cantinho do goleiro, Gustavo! Foi porque tem que trabalhar, porque não dava pra chegar de forma alguma! Na frente o Cruzeiro pela segunda vez, Felipe Machado, Giovanni Picolomo, João Paulo, procurou, gol! É gol! Cruzeiro... Cruzeiro! 1-0